Boa noite, muito obrigado pela vossa presença, espero que saiam como nós, bem dispostos e agradados à conversa que vamos ter hoje, principalmente porque é um assunto que nos diz muito respeito a nós, Conselho de Mação, a nós, Beira Interior, porque, de facto, uma das nossas maiores riquezas, ou uma das que eram as nossas maiores riquezas, que era o Pinhal, está um bocado em baixo, mas continua a ser, de facto, um património que queremos que tenha continuidade. Portanto, todas estas conversas que ajudem nesse caminho são sempre ótimas e, portanto, eu agradeço ao engenheiro Otávio Ferreira, que será a pessoa mais indicada, exatamente, por ser um especialista nesta área e um conhecedor, porque, de facto, é um problema tão grande que não pode ser tratado por amadores, digamos assim. Portanto, espero que se ponham as questões que são relevantes para nós, que são relevantes para o país e que nos dê algum ânimo para encarar o futuro do nosso Pinhal, com um pouco mais de segurança do que tem sido nestes últimos tempos. E, principalmente, que não arda. Eu vou deixar que seja o engenheiro Otávio Ferreira a fazer a sua própria apresentação. Eu só queria, antes de dar a palavra ao engenheiro, só queria fazer, dar a informação da próxima sessão. Nós, dentro de um mês, ou quase um mês, no dia 27 de novembro, vamos ter, julgo eu, que a 19ª à conversa com. Portanto, estamos a aproximar-nos, já a passos largos, das duas dezenas de conversas. O que vai ser, vai ser pelo Dr. Hélder Oliveira, Portanto, que é uma pessoa da economia, portanto, um gestor e um administrador de algumas empresas, grandes empresas, e que nos vem falar, deu um título muito curioso, eu estou desejoso de assistir, porque o título que ele deu à conversa é Confesso que vivi, breves notas autobiográficas. Estou, de facto, muito curioso a ver o que é que estas notas, a que é que estas notas correspondem. Esperemos que seja uma conversa também muito interessante com a dois e como têm sido, no meu entender, as anteriores. Meus agradecimentos, a engenharia, por ter colaborado connosco, nesta mais uma conversa à conversa com. Meus agradecimentos pela vossa presença. Espero que, no dia 27 de novembro, a sala esteja tão composta, com pessoas tão interessadas como estão hoje. Muito obrigado. Então, muito boa noite a todos. O Sr. Professor foi dizendo que eu ia falar sobre o Pinho Abravo, sobre a Floresta do Conselho, mas não só. Quero agradecer, de facto, a introdução que fez, bem como o convite da Associação da Minha Terra e da Câmara do Mocinho do Pauro, de estar aqui presente hoje, em conversa convosco. É evidente, sendo uma conversa entre todos nós, pois, em alguma ocasião, alguns dos presidentes podem interromper-me, por alguma questão que sejam entenderem, e vamos, de facto, conversar nós todos sobre um tema que, de facto, é muito importante para o Conselho. Muito rapidamente, eu tirei o curso de Engenharia Civil e Cultura, que há uns anos atrás, em Agronomia, em Lisboa, e trabalho no Ministério da Agricultura, neste momento, no ICNF, e trabalho também, fundamentalmente, nas matas nacionais do litoral. Já trabalhei também no norte do país, em Trás-Lontos, por onde fui há uns anos atrás, mas neste momento, de facto, a vida profissional é feita, fundamentalmente, nas matas nacionais e no apoio à gestão das mesmas, como iremos ver, ao longo da minha intervenção. Eu começo a minha intervenção por algumas fotografias, como esta que aqui está, e as próximas, que são um pouquinho provocatórias, digamos assim, para todos os maçaienses, dentre os quais eu me implico, como é evidente. Já agora eu nasci no Conselho, sou da Ribeira de Bozeiros, para quem não me conhece, e, portanto, sou um maçaiense, como a maior parte dos presentes. Estas fotografias são fotografias das matas nacionais do litoral, que são matas do Estado, como o nome indica, onde se produz madeira de viabravo, em meu entender, a melhor madeira de viabravo que o país produz. São matas, algumas de algo, bastante antigas, e com uma gestão florestal adequada face aos plantos de gestão que têm tido ao longo dos tempos. Neste caso da Mata Nacionalaria, o primeiro planto de gestão é de 1882. Portanto, há cento e tantos anos que esta Mata Nacional é explorada através de uma gestão correta e adequada, através de planos que são aprovados e depois postos em praça, postos em execução, perdão. Este tipo de madeiras, infelizmente, não se encontra aqui no nosso Conselho, a não ser em pequenos nichos, em pequenos locais. Ainda hoje, quando eu vinha para aqui, para a maçã, vinha à minha frente um caminhão carregado de torres de madeira, vinha da zona de ortiga, trazia madeira em torres, como este daqui, mas de menor dimensão. De facto, madeira desta dimensão encontra-se nas matas nacionais e em algumas pridades privadas, poucas, e também, noutros casos do país, também muito poucos. De facto, a maior quantidade é nas matas nacionais, as tais matas nacionais que têm planos de gestão há cento e tantos anos. A mesma coisa, neste caso, a Mata Nacional do Urso, que é uma mata que abrange, que estende os conselhos da Figueira da Foz, Pombal e Leiria. Mata do Pedrógão, que vai do Rio Lí, já à Praia do Pedrógão, para quem conhece aquela região. E cá estão as três matas nacionais que eu tenho vindo a falar. Mais ao norte, a Mata do Urso, que começa no Conselho da Figueira da Foz, estende-se para Pombal, depois Leiria, depois a sul-deste, a Mata do Pedrógão, e depois a Matanaria, que é o cérebro Pinhal, diria, que nós, desde a escola primária, aprendemos que se devia ao nosso rei Dom Diniz. E, de facto, deve em grande parte, ou em boa parte. Mas o que eu hoje venho a falar era sobre o Pinhebravo. O Pinhebravo é, de facto, a nossa principal espécie resinosa. Durante alguns anos pensava-se que tinha vindo das lãs francesas, quando os nossos marinheiros, em deslocações pela Europa Ocidental, teriam trazido lá as sementes, mas hoje em dia sabe-se que não, que o Pinhebravo é uma espécie autóctone, e pelo menos já há 33 mil anos que se encontram vestígios que já foram identificados como tal. Por outro lado, é a nossa principal espécie madeireira. Também temos o castanheiro, também temos alguns eucaliptos, mas, de facto, em relação à produção de madeiras para mobiliários, para dar as nossas habitações, etc., é o Pinhebravo a espécie florestal que nós temos fundamentalmente. Todas as outras são pequenas quantidades, não se comparam com o Pinhebravo. E, neste caso, temos também o Conselho de Mação, que, dentro do mapa de Portugal, estará aqui assim, neste local, como se sabe, e em que, de facto, esta existência do Pinhebravo, esta existência do Pinhebravo já é antiga, mas dá para entender onde é que o Pinhebravo se localizava fundamentalmente e qual a sua área de ocorrência potencial, todo o norte e o centro, litorais, também interiores, e o sul litoral. As mais interessadas que eu falei, depois estão aqui assim, onde está esta seta. Onde está esta seta. O Pinhebravo não é só uma árvore do nosso país. Também há na Europa e noutros locais do globo. Este mapa, em relação à Europa, dá para ver o Pinhebravo ali assim, no litoral atlântico. Também existe no Mediterrâneo, o sul de França e o sul de Itália. Em Espelha, também no interior, ali na zona da Tunísia. E, na Europa, são, de facto, os locais onde se encontra o Pinhebravo. E também há outros pinheiros. O Pinhebravo não é a única espécie de pinheiros que existe. Há outros pinheiros na Europa. Na Europa, há estes que estão aqui identificados. Alguns, existe também em Portugal, em pequenas áreas, como o Pinheiro do Alepo, nas áreas de Calcário, na Serra da Ota, havia lá um povoamento aqui há uns anos, não sei se ainda haverá neste momento. Portanto, junto à Serra do Monte Junto. Também há o Pinheiro Larício, que é o Pinheiro das nossas serras do norte, portanto, altitudes maiores. O Pinheiro Bravo vai até aos 900 metros, a partir daí é preciso outro tipo de árvores, porque o Pinheiro Bravo não suporta os frios e as meves, e nada a mente. E temos também o Pinheiro Manso, e também, residualmente, o Pines Heliótico já começa também a surgir por aí, porque é uma árvore que produz bastante resina. Na Ásia há outro tipo de pinheiros, enfim, há cerca de uma centena de pinheiros com várias dignações, e a dignação de cada um deles é este nome que aqui está, portanto, é um nome latino para que se chame a mesma árvore em todo o mundo de mesma maneira. Porque senão, cada país, na sua língua, identificava a árvore, e então, acontecia para o outro país ao lado, poder-se ir, não sei, porque estava a falar da mesma coisa. Portanto, há estes nomes científicos latinos para que todos nós, quando falamos do Pinheiro Radiata, que, por exemplo, também é caro no nosso país, e estes são os pinheiros que existem no Canadá e nos Estados Unidos, saibam onde estamos a falar. O Pinheiro Radiata é uma árvore que se encontra muito na região do Oeste, porque os eucaliptos que ali são plantados não podiam encostar ao vizinho do lado, e então os proprietários plantavam ali umas faixas de Pinheiro Radiata para ocupar o terreno, e o vizinho não... enfim, poder aceitar a existência de árvores nessa mesma faixa. Enfim, nas Américas, também vários tipos de pinheiros, em todo o mundo, de facto, há cerca de 100 espécies de pinheiros diferentes. Cada uma adaptada às suas condições de afro-climáticas, e, portanto... Mas todos estes pinheiros foram sendo transferidos de umas áreas para outras, consomente o interesse dessas mesmas plantações e das cementeiras. No caso do Pinhe-Bravo, ele foi plantado ou semeado na Austrália, Nova Zelândia, África do Sul, etc., no Chile também. Curiosamente, há 50 anos atrás, veio um colega meu da Austrália para a matelaria, que a matelaria, como eu referi, é, digamos, a referência principal do Pinhe-Bravo no país, é onde escolheu os 200 melhores Pinhe-Bravos, portanto as árvores mais direitas, mais grossas, mais altas, com as árvores mais finas. Essas árvores foram selecionadas, uma delas está aqui nesta fotografia, a outra está nesta fotografia anterior, nesta árvore mais direita e mais grossa. Depois, o crescimento anual era cortado, destes 200 Pinheiros, era congelado, e era mandado congelado para a Austrália, onde depois era descongelado e era plantado num pomarco de todos os sementes. Portanto, assim se transmitia as características genéticas das melhores árvores do Pinhe-Bravo, das 200 melhores árvores, para um pomarco de todos os sementes que havia já lá do outro lado do nosso hemisfério, neste caso na Austrália, e assim neste momento os australianos já têm semente que chega para eles e para vender, e já arboizaram grande parte dos areais que tinham para arboizar no litoral australiano. Mas voltemos às nossas matas nacionais, que eu comecei por referir, e no caso concreto, à mata de Leiria, é toda aquela mancha de pinhal que se tende da Maranhirante até ao mar, aqui estamos em São Pedro de Moel, e desde o Rio Luís a Norte até o Pouca Sul-São Pedro de Moel. Todo este pinhal, que são 11 mil hectares, é de facto o nosso Pinhe-Bravo, que vem lá dos tempos de D.D. e que ao longo dos tempos teve várias utilizações e teve várias intervenções. Muito rapidamente para vos dizer que este pinhal foi muito importante desde logo quando aconteceram, quando houve a maior incidência dos nossos descobrimentos na construção das nossas embarcações para os nossos navegadores, porque do Pinhal de Leiria, estima-se que metade do Pinhal de Leiria tinha sido portado para a construção dessas embarcações. havia outro tipo de madeiras utilizadas, mas o nosso Pinhal de Leiria por volta de 1500 foi determinante para a construção dessas mesmas embarcações. Depois, mais tarde, em 1769, foi também muito importante para a região da Marinha Grande, porque a indústria do vidro que lá foi instalada veio para a Marinha Grande porque além das areias que é a matéria-prima que o vidro é feito, havia também o combustível, que eram as reinhas do Pinhal. Enfim, teve outras utilizações daquela região. Neste momento é um espaço para lazer, é um espaço de recreio, é um espaço importantíssimo em termos ambientais. Nós sabemos atualmente a importância que tem a floresta em termos ambientais. Mas este Pinhal, que vem dos tempos de Dondiris, pelo menos, em 1769, que é a data aqui deste mapas, em 1769, ainda havia, o Pinhal de Dondiris está aqui, como eu disse, chega ao Rio Lís e vai até um pouco a sul de São Pedro de Moel. Ainda havia uma área litoral que eram areias. O Pinhal são 11 mil hectares, ainda havia aqui 11 mil hectares, quase, portanto, 20%, que eram areiais. E estas areias havia também para o norte, aqui é o Pinhal do Petrótio e ali é o Pinhal do Mundo. Mas a foz do rio, a margem esquerda do rio Ninho, onde está a Mata do Camarido, até havia a São António, onde está o Pinhal do Monte Gordo, dentro do Monte Gordo e do São António, de facto, nesta ocasião, em 1769, ainda eram areias. Portanto, foi necessário arborizá-las para que, hoje, tenhamos aí uma mancha verde que me acontece desde a foz do Rio Ninho até a foz do Rio Guadiana nas zonas de areiais. Não, na zona das falésias, que aí não havia o problema das areias. E as fotografias que aqui estão, este conjunto de fotografias, são para mostrar o trabalho e foi uma das obras grandes dos serviços forestais que foi feito nestes areais, em que era preciso, primeiro, construir uma duna junto à praia, que é isto que está aqui se feio, uma duna artificial. Depois, porque aquilo era o areal, como se vê ali, daqueles dois covaleiros, a percorrer, parece-se, também, no deserto do Sahara. Depois, se começar a levar Manta Morta porque as areias eram quase estéreis, e então não havia nada ali que vingassem aquelas areias com as estéreas. Foi necessário levar o Manta Morta, a matéria orgânica, para que depois, então, se fizessem as cemanteiras. Esta linha que aqui está são carros bois carregados, tenho historiografias em que são mulheres com os feixes à cabeça e, portanto, houve necessidade de transportar desta matéria orgânica para depois criar ali, assim, uma base, um espaço de conforto para que o punha bravo, a semente, que era depois semeada, pudesse germinar e pudesse, de facto, dar origem aos punhais que temos neste momento. Temos uma obra grande, os estes forestais, como depois, também mais tarde, a arruação dos baldios. Portanto, isto é a capa do plano de desenvolvimento forestal de 1938 e ali se vê as áreas serranas onde existe baldios, onde aqui, mas são, que eu saiba, que nós temos aqui áreas baldias. Se tivermos, são coisas também residuais. Mas, portanto, tudo a região centro, a região serrana do centro, tanto a Luzã, a Seca da Estrela, a Seca do Açor, a zona de Firosos Vinhos, etc., como dizemos, e depois traz muitos e um mim, todas aquelas manchas de talistão no mapa do Portugal são baldios que foram arruaizados também com os serviços forestais. Isto para vos dizer o quê? Para vos dizer que o Pinhebrau foi a espécie que foi utilizada fundamentalmente na área de abrição quer dos areais quer das zonas montanhosas. E isto também fez com que a área do Pinhebrau depois fosse alargante para todo o país. Eu quero ainda voltar à mata nacional de Aria, ou Pinal de Aria, que está aqui representada. Isto, portanto, ali à direita, é uma imagem do Conselho da Marinha Grande. O Pinheal de Aria chama-se assim porque existe há 700 anos pelo menos. A Marinha Grande tem 500 anos, a primeira população que da origem é a Marinha Grande tem 500 anos. Portanto, antes da Marinha Grande existia o Pinheal de Aria. E é assim que se chama ainda atualmente, apesar de todo o Pinheal está no Conselho da Marinha Grande. Portanto, vejo, em maior mancha que o Conselho da Marinha Grande tem o Pinheal de Aria, que este está identificado separadamente aqui deste lado. E, portanto, é este Pinheal que é uma referência para todos nós, técnicos forestais, mas também proprietários, que muitas vezes fazem uma visita a estas áreas, o tal Plante de Cortes. Esta imagem colorida da vida do lado direito indica-nos, isto é de 2010, porque tem, neste momento, o chamado Plante de Estão Florestal, que a GIF, que há no Conselho de Mação, também têm, e já lá vamos. E, portanto, este Plante de Estão mostra aquilo que é o Pinheal neste momento em termos de idade. Está dividido em pequenas células, são os talhões, para facilitar a gestão deste mesmo espaço. Tem Plante de Cortes. Nós sabemos, em cada ano, quais os talhões vão ser cortados. E a seguir são semeados, e depois são cortados. Isto assim continua desde, portanto, dos tempos do nosso rei de Ondiniz, ou muito próximo disso. Bom, esta imagem mostra, de facto, um pinhal adulto que foi cortado, e vou muito rapidamente dizer-vos que, depois do corte-gras do pinhal, porque a gestão que se faz deste arvoredo não é bem, aliás, até é muito diferente da que se fazia, e ainda se faz aqui no Conselho de Mação, nos Conselhos envolventes, como é evidente. Provenção Nova, Oleiro, Sertanto, desta área é uma área muito similar em termos de ocupação florestal em relação à Mação. Mas, portanto, em meu entender, é este tipo de tratamentos e de condução do Pinhebrau que deve ser feita porque o Pinhebrau é uma árvore que necessita de sol, necessita de luz, melhor dizendo, e como necessita de luz temos que lhe dar espaço para ele se desenvolver com essa mesma uma luz enorme ao momento. Portanto, depois do corte final, que aqui está a rama no chão, temos os Pinheiros a nascer logo na primeira vera seguinte e que vão crescendo e depois é preciso fazer o seu aproveitamento. Não podemos abandonar a floresta só a si própria porque é necessário que façamos uma primeira intervenção. porque nós temos aqui no hectare 30 mil arvos, 20 mil arvos e precisamos pôr num hectare um hectare que, como sabem, é um quadrado com 100 metros de lado e como eu vou falar várias vezes em hectares devo também dizer que, por exemplo, aqui em Mação, se imaginarmos este retângulo de Mação ao Pereira do Pereira à Alvo-Barreira da Alvo-Barreira ao Pinheascoso aqui em Mação isto é uma coisa como 2 mil hectares para ter uma ideia da dimensão das coisas quando eu falo em hectares. o Conselho de Mação tem 40 mil hectares portanto é 20 vezes este espaço repito retângulo de Pinheascoso de Alvo-Barreira Pereira e Mação este retângulo são cerca de 2 mil hectares e portanto dizia eu que no caso do Pinheiro temos por hectare cerca de 20 mil arvos e nós temos que lhe dar temos que lhe dar menos arvos e então com este tipo de intervenções passamos a ter 2 mil e essas 2 mil arvos são suficientes para construir o movimento forestal e dar-lhe garantias que este momento desenvolve harmoniosamente e tem espaço suficiente porque as árvores como seres vivos que são precisam de espaço aéreo e espaço radicular e como tal à medida que o Pinheiro vai desenvolvendo e tem uma dimensão maior temos que cortar as árvores que estão em excesso para lhe dar dimensão portanto isto é o resultado daquela primeira intervenção com o Trator e depois com a Mota Laçadora e temos aqui isto são imagens recentes algumas delas no mês passado e temos aqui os novos povamentos e lá ao fundo os povamentos adultos e portanto estas matas nacionais têm de facto esta mistura de árvoreto de idades diferentes e logo aqui há uma primeira dificuldade quando há um incêndio um incêndio que está neste pinhal mais novo quando entra no pinhal velho em que as árvores estão mais afastadas perde força e pode acontecer o contrário se a suspensa do incêndio for outra portanto esta diferenciação este mosaico de idades diferentes é muito importante para que para que para que constitua logo uma dificuldade na população dos incêndios nós aqui e não só aqui verificamos depois de um incêndio temos 10 mil hectares 5 mil hectares 2 mil hectares 20 mil hectares de árvoreto e de matos que nascem com a mesma idade isto é há um segundo incêndio que aquilo vai realmente a seguir com muita facilidade bom as árvores de Natal as árvores de Natal são digamos uma primeira fonte de rendimento do pinhebrau eu vou também aqui referir o rendimento que os nossos pinhais podem distribuir a árvore de Natal é de facto a árvore de Natal é essa que resulta desta primeira limpeza estamos a beneficiar o movimento que fica e estamos a ter esta mais de valia esta matéria-prima digamos assim que podemos utilizar claro que hoje em dia é mais árvores de plástico e feitas na China muitas delas mas de facto as árvores de Natal verdadeiras e pelo menos naturais podem ser utilizadas sempre prejudicar qualquer tipo de pinhal bravo porque é necessário fazer este desbaste bom o pinhal vai crescendo vai se movendo e lá está vejo este emaranhado de árvores e temos bonito isto aqui não conselho como sabem e é preciso dar-lhes espaço mais uma vez temos que tirar uns tantos pinheiros temos que fazer um desbaste e cá estão aqui umas senhoras a medir as árvores são árvores do Estado nós antes de vendermos temos que medir e temos que contar as árvores e quando vendemos a massa pública temos 10, 15, 20 lotes e dizem o alto do Maru tem tantas árvores e 6 metros cúbicos quem compra sabe o que é que compra quem vende sabe o que é que vende é outro facto muito importante para que tenhamos conhecimento daquilo que estamos a pôr em praça uma outra equipa a fazer a emissão das árvores e o que medes basta cortamos sempre o que é pior para tocar o que é melhor também há um pouco ao contrário do que se fazia aqui antigamente e penso que ainda se faça em que se corta a escolher e de facto essa não é a maneira melhor de fazer o tratamento do pinhal os pinheiros são árvores que precisam de luz como referi precisam de espaço e temos tempo de cortar as melhores árvores e se nós fizermos tirámos as melhores estamos a dar espaço a que as melhores tenham melhores produções e cá está uma outra produção do pinhabrado neste caso para a estacaria estacaria para populações de autoestradas para vinhas para pomares e por aí fora o mato textual de luz de 2014 e cá está a carrada pronta para ir para a Soprem para os postos de Carmo enfim para quem depois faz a transformação o descasque e o tratamento destas destas deste material linhoso mas este material linhoso também claro temos na emação e temos bastante esta ferfia cá de mação aqui próximo do lujo manial portanto exatamente o mesmo tipo de produto que as mato textual também produzem as fotografias anteriores de mação são o resultado deste pinhal neste caso o pinhal do meu pai que as aves foram identificadas para ser cortadas e pronto foram vendidas e foram cortadas neste momento já estarão assustadas como postos ou por aí bom e então o pinhal que era assim passou a estar assim portanto parece que é um aspecto bastante benéfico é evidente que este pinhal nunca devia estar como estão aqui como estas imagens mostram não é porque logo aí aos 7 ou 8 anos vêm-se fazer aquela intervenção com o trator e com as pessoas não se fez e todos vamos sabendo porquê e como tal chegámos aos 7 ou 8 anos e temos assim estas árvores bom ainda consegui arranjar um comprador para fazer o corte e pronto o corte foi feito e neste momento o arvoredo não tem nada a ver com o pai existia e daqui a 2 ou 3 anos já exige um outro desvasto portanto a ideia de que os pinheiros só se cortam quando atingem 30, 45 anos é errada logo aos 15 anos 7 ou 8 anos temos que fazer um primeiro corte para que haja esse rendimento bom as aves vão se desenvolvendo vão precisando mais espaço cada vez mais porque são mais grossas e mais altas e as raízes também tem uma área maior onde vão buscar os nutrientes a água etc e mais desbastos tem que ser feitos como estão aqui a ver e outros produtos estão disponíveis para o mercado e isto é muito importante porque nós começamos por dar receita ao proprietário continuamos a dar trabalho aqui em ano a fazer este tipo de operações e também entregamos à indústria a matéria-prima portanto isto beneficia o proprietário e o industrial o empregado e portanto e a matéria-prima que estamos a colocar na indústria e cá está uma caída à frente de estacaria atrás postos a ir para o seu destinatário bom o pitão continua a crescer a desenvolver se não houver nenhum acidente de percurso e passado uns anos temos este arvoredo que é de facto arvoredo que se pode postrar às pessoas e que dá gosto de ver este tipo de árvores contrariamente a este todo que nós temos cá em muitos sítios do Conselho de Mação bem sei que há exceções mas se me permitem deixem-me apresentar estas imagens diferentes porque só assim se entram porque esta situação aqui infelizmente ainda se observa muito por aqui e não só por aqui como eu disse em todos os conselhos aqui do Pinhal e do interior do sul há muitas situações destas e portanto este Pinhal que aqui se vê é de facto o tal Pinhal que faz o tanto o tal do corte das árvores a escolherem em que ficam sempre mais tortas as que não prestam e portanto estamos a fazer uma seleção pan-negativa quando em meu entender deve-se fazer é pela positiva para aquilo que fica e seja sempre o melhor porque é o corte final que se faz aos 50 anos aos 60, aos 70 que vai dar rendimento ao proprietário bom e cá temos de facto a comparação entre uma coisa e outra e também já agora também esta platezinha é de carrosão de codos em madeira também fica sempre bem é mais bonito do que é os alumínios que nós aí vemos em abundância eu achei muito interessante e fotografei e cá está também essa referência bom voltando ao Pinhal dos Matos Nacionais eu estou a focar muito sobre este tipo de Pinhal porque eu já conheço como já disse e depois eu também entendo que são referências muito interessantes que todos nós estamos ligados à floresta e ao Pinhal em concreto em particular devemos ter presente já agora a mateleria é um mata-modelo de acordo com o prof do Centro Litoral o prof é um é um programa de ordenamento florestal de uma região esta mateleria é um é mata-modelo em relação ao prof do Centro Litoral e portanto para fazermos a gestão destes pinhais também não é o olhómetro porque aí eu digo a uma maneira o meu colega do lado diz que é de outra e nós entendemos então temos de fazer inventários e temos de saber o que é que lá temos este inventário serve exatamente para nós sabermos as assistências o número de árvores e o volume o que é que o Pinhal está a crescer e se ele não está a crescer tanto qual as várias razões precisa de desvaste precisa de desvaste portanto este inventário a avaliação a avaliação deste movimento forestal é muito importante para nós tomarmos as medidas mais corretas mais adequadas e cá está o talhão 215 a mata nacional a mata nacional tem 342 talhões este é o número é o 215 com este excelente movimento de pinhebrado falámos de madeiras temos agora a resina que é o produto final que o Pinhal nos fornece e nós nas matas nacionais não cortamos nenhum único pinheiro se antes ele ser resinado e temos depois então mais este produto mais esta madeira-prima que entregamos à indústria conforme se vê no pinhão 228 a mata nacional em que o Pinhal está resinado esta resinagem é a morte porque se faz nos 3 anos antes do Pinhal ser cortado e não mais do que isso a resinagem à vida que é vulgar em certas regiões embora o pretar tenha um rendimento anual é verdade mas está a degradar o torro da base que é o torro mais valioso portanto a nossa indústria quer boa madeira de pinheiro vai buscá-la ao torro da base e se nós aos 25 anos 30 anos começamos a resinar os melhores pinheiros porque são esses que nessas idades têm já dimensão para ser resinados porque a legislação obriga que os pinheiros tenham uma certa dimensão se nós estamos a fazer isso estamos a degradar a madeira dos melhores pinheiros nos matas nacionais não nós fazemos resinagem à morte como aqui se estava a ver e entretanto antes de pôr o pinhal à venda fazemos uma medição para sabermos o volume a altura o número de abos então depois fazemos a venda o corte já é por conta dos madeireiros nos fazem a aquisição da matéria-prima posso dizer que aqui a AGG durante alguns anos foi lá a nossa cliente aqui bem próximo neste momento temos o grande cliente aqui de Oleiros Afonso e Filhos penso que é assim que se identifica a firma e portanto cá temos o tal corte final que se faz neste caso a volta dos 70 anos e cá temos as madeiras a sair e ser transportadas para as serrações para ser transformadas em produtos vários desde logo muitas vezes estes toros maiores tiram-se da folha para depois colar em cima dos aglomerados e pronto e temos muitas vezes uma porta uma porta que nos parece madeira verdadeira pronto a madeira verdadeira é só aliás aquilo é madeira mas é uma folha que sai destes toros maiores depois é colada no aglomerado de estilha e temos o móvel feito bom temos a mesma imagem temos o final digamos deste processo mas ainda há outro produto que se retira dos punhais e é exatamente o feitamento das ramas e a trituração em estilha que depois vai para com biomassa para produção de energia e cá temos um camião a carregar esse material bom mata de leiria plantestão desde 1882 mata mais antiga uma referência da estrutura do pinhau-bravo do país temos aqui esta informação em que este pinhal durante o século XX de 1901 a 2000 produziu em média por ano 155 mil pinheiros quase 156 mil com 42 mil metros cúbigos isto portanto é uma produção constante sustentada ao longo dos 100 anos portanto isto é possível num pinhal que tem 8 mil hectares eu diria que o conselho de lumação que tem 40 mil hectares certamente 16 mil hectares o observador já está a sorrir o conselho de lumação que tem 40 mil hectares certamente que pode poderia ser podia ter produções similares duas matas nacionais neste caso são 8 mil hectares então poderíamos ter aqui assim todos os anos a serem importados 300 mil pinheiros com 84 mil metros cúbicos e trazer para o conselho cerca de 4 milhões de euros anuais só para os produtores forestais só para os predatários mas é evidente e eu não sou utópico sabem que a realidade é outra mas é bom nós confrontarmos realidades diferentes neste caso quase opostas para se ver quando é possível trabalhar um determinado produto neste caso do punheiro de nada maneira de facto os resultados podem ser melhores do que quando é mais difícil e eu sei que da questão do mini fundo dos predatários eu conheço isso bem porque sou de cá e como tal se conheço bem a situação isto é estou aqui a ver tem a ver com a resinagem porque nós já tivemos 40 a 50 fábricas de resinagem no país aliás eu vou marcar no conselho ali em Alvega-Ortiga que já fechou há alguns anos este edifício que vem aqui assim aí em cima é a primeira fábrica de resina do país foi construída na Marinante de 1860 e na Marinante porquê? porque era lá que estava o punhal de Alvega e portanto esta é a primeira fábrica de resina do país que depois dá origem a umas dezenas de velas em todo o país Pombal Leiria e não só aqui também aqui em Maçã é a curiosidade quer dizer há 20 de resina que estão ali e estão naqueles carrinhos os carrinhos que foram de madeira isto era o chamado comboio americano porque os comboios americanos inicialmente os carrinhos eram de madeira e como tal este carrinho que aqui está ia da Mariana da São Mariana do Porto porque as tais madeiras que eram fundamentais para a construção naval que eram embarcadas muitas vezes nas paredes aquelas portas ali junto à Mata Nacional havia enviados que isso não era possível e então como isso acontecia e como São Martim tem aquela via que conhecemos em que é tudo muito mais calmo em termos de mar e de embarcar produtos foi instalada esta linha e este comboio para testar as madeiras do porto e curiosidade é que demorava-se 8 horas lá a chegar e depois no regresso a madeira se fez em 6 horas porque nas chuvidas na altura de 1860 as vagonetas que não estavam a madeira eram fechadas por juntas de bois e nas chuvidas tinham-se a guardar que os animais chegassem lá ao alto da duna para depois então tirar a parelha e então o comboio andava mais rápido para São Marino do Porto e depois no regresso traziam para a Marinha Grande cal e pedra e coisas desse tipo portanto aquela linha também é interessante porque de facto transportou-me ter madeiras do pinhol para São Marino do Porto e depois para Lisboa aqui em baixo é o edifício atualmente que neste momento tem um museu tem um auditório tem uma série de coisas que a Câmara recentemente recuperou bom imagens da resina algumas delas aqui da zona também aliás isto é uma exposição feita por um senhor aqui de França Nova um professor que se dedica a estas coisas os utensílios utilizados na resina os cacos as enxosas os martelos tudo isso tudo isso é material desse as vasilhas para encher de resina isto é uma atividade neste momento esta fotografia é recente isto é da Mata Nacional do Pedrógão que eu já referi a fotografia é deste é deste ano ainda cá estão enfim aqui umas soluções para transportar os bidons de resina das árvores de árvore em árvore até serem enchidas um outro processo já utilizou as pucas mas sim sacos de plástico enfim resinagem bom em resumo em relação ao pinhal dizer-vos que já referi quase todo o bispo o pinhal pode produzir as natal estacaria escoras craminas também que eu não referi os postos madeira para paletes e construção madeira para mobiliar e outros usos a resina lenhas pellets todos nós já conhecemos os enquecimentos que hoje em dia já estão aí regularizados se são abastecidos estão pellets também produtos de pinhebrado a biomassa caça cogumel hoje emprego farei desporto sequestro de carbono isto também é muito importante nós sabemos que temos muita poluição na atmosfera e as árvores armazenam grande parte desse carbono que anda por aí isso é essencial para que nós tenhamos todos o melhor cuidado de vida a paisagem porque é muito agradável haver uma paisagem verde em uma posição de uma paisagem queimada ou de areiais como havia no litoral do nosso país a questão do sol dos cursos índicos da biodiversidade também tudo isto muito importante enfim uma série de bens e de serviços que o pinhebravam os produtos nos disponibiliza isto é uma imagem da mata nacional numa outra em que tem uma árvore notável uma árvore de preço público aqui está identificada com uma pequena placa há árvores estranhas temos aqui este pinheiro que é o pinheiro H aliás neste momento já não existe mas existiu até há 20 anos atrás e há ali ainda está ali um outro pinheiro que se encontra na estrada de Leiria para a Crangueira que é um pinheiro também esquisito ele tem o pinheiro ali aos 3 metros de altura divido-se em 2 depois aos 5 metros une-se e depois saem duas parnadas para as níveis da fotografia que se mostra como é que há depois de desenvolvimento o pinheiro rastejante por força dos ventos litoral ele tem que rastejar e tem esta forma parece uma serpente como aliás se chamam são de facto árvores diferentes que são árvores tão classificadas como árvores desse público não se podem cortar a não ser quando um dia venham a secar cá está o tal pinheiro deixado de Leiria para a Crangueira que é uma freguesia do Conselho de Leiria que tem esta forma também bizarra diferente também já está classificada com árvores desse público bom esta mata nacional como disse é uma referência do nosso Pinheiro Bravo e como isso tem muitas visitas desde universidades séniores como aqui este grupo as jovens estudantes neste caso de Castelo Branco do Instituto Superior de Castelo Branco colegas portanto professores visitários investigadores autarcas técnicos de ações forestais neste caso aqui de Maçã como estão a ver marinhenses a fazer a sua caminhada pelo Pinhal fora jovens das escolas que são muito importantes é também muito importante nós transmitirmos a estes jovens aos futuros homens e mulheres da Avenida como se chama dizer transmitir-lhes noções de prevação do Pinhal com idade em relação aos lix cuidado com os lix cuidado com os incêndios enfim começarem a incotir-lhes uma série de dados porque o nosso país é um país de florestas o nosso país infelizmente não sei se é infelizmente mas o nosso país a aptidão para a agricultura são 20% 25% toda a área restante do país toda a área restante grande parte dela tem oço forestal e como tal é bom que todos os portugueses o saibam e que o defendam e que acima de tudo façam e no dia a dia tenham atitudes de preservação e defesa da coragem internacional bom em relação à chamada cadeira do Pinho disponibiliza 65 mil empregos diretos portanto pessoas que fazem transformação das madeiras das terrações de pinte e etc se pensarmos que o Conselho de Mação pode ter pode ter portanto isto refere-se a um milhão de hectares de pinhal que há no país se nós pensarmos que o Conselho de Mação pode ter pode ter 20 mil hectares de pinhal é 2% daquele número de pessoas ou seja seriam 1.400 pessoas podendo trabalhar nos empregos diretos nos produtos forestais do Pinheiro também me pareceu bem falar nestes números para nós temos uma ideia da dimensão que o Pinhal do Conselho de Mação pode ter se for convenientemente gerido já lá vou um pouquinho mais à frente se for é convenientemente gerido mas aqui está tudo dito a gestão do espaço forestal e da floresta é essencial e nós sabemos que os nossos proprietários por causa ausentes porque são pessoas idosas por causa de incêndios de facto deixaram de acreditar na sua floresta e o Pinhal está abandonado o meu pai é um deles já a prescriar um pouquinho aquelas fotografias pronto como é que aquilo aconteceu depois ainda a cadeira do Pinho é responsável por quase mil bilhões de exportações de 2010 estes números agora estarão um pouco desatualizados mas são os números que ainda temos disponíveis a resina 10 empresas 208 empregos diretos isto a fileira do Pinho não falo com o palito nem com o sobreiro que são outros números bom mas há um problema é que o Pinhebravo que aqui é representado aliás estão aqui várias espécies forestais e verificamos que desde o 15 de 25 até o 2010 cada cor representa uma espécie forestal o Pinhebravo o palito o sobreiro etc e vimos aqui que enquanto todas estas retas são mais ou menos horizontais o que significa que em 15 anos não houve grande variação isto são as áreas que cada uma das espécies ocupa não houve grande variação das áreas que foram ocupando em 15 anos vimos até algo com a linha azul que é o palito em que passou de 700 e poucos mil hectares ao que passou os 800 mil aumentou em 15 anos 100 mil hectares o Pinhebravo partiu de 25 de 970 mil hectares e já está nos 700 e poucos mil hectares ou seja em 15 anos desapareceram 200 mil hectares do Pinhebravo isto é em me entender é muito grave em 15 anos desapareceram o nosso piso isto são números oficiais embora preliminares do CNF do meu serviço em 15 anos desapareceram 200 mil hectares da Pinhebravo grande parte devido aos incêndios e agora temos um outro problema que é uma doença ou um mátodo este gráfico este gráfico dá-lhe uma indicação de maneira diferente é de facto vimos ali que o Sobreiro quase que manteve a mesma área que ocupa é aquelas barras ali a azul os meus colegas de Santarém estão aqui dois que gostam muito que ver certamente também contribui bastante para que o Sobreiro mantenha a sua área e de facto o Sobreiro também é uma árvore excelente devo-vos dizer devo-vos dizer que trabalhei de meses e de anos em Sobreiros e gostei imenso é uma árvore também excelente desde logo que estamos a defender produtor mundial de cortiça salvo evo e isso é muito importante e portanto e depois é também é uma floresta muito biótica muito diferenciada devido às plantas que podem lá existir aos animais portanto é de facto uma floresta muitíssimo interessante mas bom hoje aqui a nossa conversa é sobre o Pinheiro e vejam neste gráfico que ainda é mais gravou a relação anterior as comunas a azul representam as várias espécies forestais do Pinheiro Bravo o Manso e tal a Sobreira a Azinheira as áreas que ocupavam em 78 no inventário que as espécies forestais de então dispunham em 78 o Pinheiro Bravo que foi em que atingiu a área mais elevada no país ocupava 1.300.000 hectares do país o país tem 10 milhões de hectares o Pinheiro Bravo ocupava 1.300.000 hectares e vemos e vemos agora que neste momento estamos no país 700.000 hectares vejam o trambolhão que houve desde 78 até agora portanto e isto traduz em menos cegrações em menos matéria-prima em mais importações porque nós precisamos da madeira vimos aqui assim este magnífico auditório todo ele é forrado a madeira e como tal quando nós não temos a matéria-prima que eu referia de início o Pinheiro Bravo era a nossa quase única espécie madareira temos que importar o que são mais devisas que saem para o exterior e só nos progenica bom isto é uma imagem que tirei um dia 10 ali na estrada que vem de Maurício para Pinhascozo junto a Pinhascozo está a Pinhascozo aí verifica-se aqui umas árvores secas são do palito e é curioso que esta mancha que aqui está quieta e abrada para nós ver o que significa como é natural sendo abrada uma espécie autóctone está bem adaptada ao nosso clima aos nossos solos e sobrevive ali mesmo em avarões secos como foi este que passámos enquanto que o eucalipto que é uma espécie importada da Austrália há 200 anos atrás não está atualmente de água e abrada tivesse ali várias árvores secas como isso pode observar e como tal nem tudo no eucalipto também nem tudo no eucalipto são benefícios de rendimentos depois também uma paisagem que se vê um mudrinheiro com o eucalipto é uma imagem que eu ainda não consigo muito bem identificar para mim o mudrinheiro há mais no punhal nem no punhal mas de facto neste caso verifica-se está aqui ao lado do punhal do eucalipto bom isto é a evolução da nossa floresta desde 1922 portanto desde há 60 e alguns anos há 100 e poucos anos tínhamos menos das milhões de hectares e chegámos ao ano em que estamos ao ano de 2005 com mais de 31 de hectares de facto houve uma grande houve uma grande arborização no país durante o século século XX fruto de vários programas de arborização mas já referi a alguns deles bom a nossa floresta como também já acho que penso já referi ocupa 35% da nossa área da área do país a agricultura somente de 24% a matos e pastais de 32% o que demonstra que há aqui um grande potencial que poderia parte desta área deste espaço ser florestado para que possamos ter mais rendimentos florestais depois a filheira florestal produz na sua totalidade 3 mil milhões de euros anualmente ou seja 9% das exportações da fileira pronto e tudo isto contribui para a nossa plancha de entregamentos e para diminuir bastante o déficit nacional estes números agora estarão um pouco atualizados mas no que isto está a nos apresentar até para referir que a floresta nós vendemos mais do que compramos enquanto por exemplo em produto de fabrico já é ao contrário e mais uma série de bens que nós produzimos no dia a dia mas a filheira florestal nós vendemos mais temos mais receitas do que gastamos em importações também importamos alguma madeira conselho de maçã 40 mil hectares 4160 na sua área total em 78 esta informação é de 78 agora estará um pouco estará um pouco totalizada tinha 15 mil e 20 hectares de floresta ou seja 37% da sua área tinha floresta e o Pinhebravo era omnipresente em relação a esta área portanto tínhamos aqui um conselho de Pinhebravo em 78 neste momento eu não tenho números atuais mas penso que o Eucalipto neste momento deve estar aqui parado a área que ocupa em relação ao Pinheiro mas nos votos que apresentamos no conselho parece-nos que o Eucalipto já estará com uma área similar à área de Pinheiro que eu conselho Conselho de Maçã Conselho de Maçã este que tem se desafelado durante incêndios como sabemos desde logo o incêndio de 2003 em que arderam 19.500 hectares isto que é metade do conselho um único incêndio no único ano arderam 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 metade do conselho e se repararmos o incêndio de 2003 com os 21 encarderam mais de 13.000 hectares e mais de dois anos de 26 e no 98 estes 4 incêndios percorreram 40.000 hectares que é a área do conselho isto não pode acontecer se nós quisermos ter floresta não pode acontecer tem que ser tomadas medidas e é evidente que este problema não é um problema do conselho de maçã este problema é um problema nacional porque eu já referi que a região é um conjunto de espaços de outros conselhos em que a situação é muito semelhante e esta situação é uma situação nacional porque o país perde com ela e portanto deviam ser tomadas medidas devem-se tomar medidas para que isto se possa inverter aqueles números estão em cima em cada uma das colunas são números de incêndios portanto e emissões apesar de serem muito baixas em relação à média nacional cerca de metade mesmo assim nós temos que evitar que num verão aconteçam 30, 40 incêndios no conselho porque se eles acontecerem um deles pode um deles pode causar grandes prejuízos portanto todos nós cidadãos temos que estar cientes da situação ter cuidado com o fogo com o lume tudo isso e temos que contribuir para que isto possa não acontecer depois temos aqui o que é que ardeu de mato e de aves também no conselho de mação no início de 2003 arderam 28 mil hectares de floresta e mais 1500 hectares de mato eu posso dizer que neste ano ardeu um quarto da matadaria coisa que tinha acontecido em 1824 portanto durante quase 200 anos houve pequenos incêndios um incêndio também em 2003 na mata na mata nacional na cadeira eram 2500 hectares e a mata nacional são 11 mil então ardeu 20% eu andei ao fim de andar lá dois dias duas noites de volta daquela situação apareceu lá um colega meu de Arganil que me foi dizendo é pá vê lá o que é que se passa no teu conselho que até o cemitério está a arder aqui em mação o incêndio acho que queimou uns ciprechos no cemitério então as imagens das televisões transmitem logo esse tipo de situações foi de facto um verão um verão complicadíssimo em todo o país gravíssimo e nós aqui numa confirmação sentimos bem na pele o que é que isto o que é que foi esses grandes incêndios isto é é um vale do conselho em que se verifica aquilo que antigamente está aqui uma das causas para os prejuízes e a grande desidade passa a expressão dos incêndios aqui no conselho vales que eram agricultados e eu recordo-me disso há 50 anos atrás que eu andava por cá e há 40 neste momento são matos e muitas vezes floresta e como tal os incêndios são incontroláveis porque não há linhas de discontinuidade e eles ardem até que haja combustível isto é a zona de salva entre amêndoa e cardíquos passei lá também aqui um dia deste e verifiquei que há uma zona com uma grande área ocupada por áquias nunca tinha visto esta situação e achei eu sei que é a áquia depois de arder a áquia é um arbusto espinhoso é isto que aqui está e depois de arder tem estas gálvulas cheias de sementes depois de arder que libertam as sementes tudo isto é altamente invasor aqui na zona da Ortiga está-se a começar a verificar também a situação em que se vê lá uma área ardida já com muitas coisas nas cilas bom, isto aí são fogos controlados que se fazem no inverno para que no verão haja menos combustível para arder e chegamos aqui à Alfa Almação foi uma associação que foi aqui constituída precisamente para reagir a uma resposta à situação do Conselho ao manifúndio à ausência de estão aos incêndios e que tem feito um trabalho notável e de grande dimensão mas como é o que eu referia isto tem que ser tratado ao nível regional pelo menos para que se consiga ter soluções mais abrangentes e mais e que respondam melhor às dificuldades destes espaços forestais e cá está um Conselho retalhado com 80 mil prédios agrícolas eu tirei isto copiei isto de informação que está a escondida na neta da formação 80 mil prédios agrícolas nós sabemos que isto é assim o tal o benefúndio disperso por mais de 1.500 proprietários 15 mil proprietários aliás os quais mais metais do Conselho nós sabemos que assim é e como tal é importante que se constituiam associações e portanto e equipas possam fazer a gestão destes espaços e nós sabemos que este indipúndio que é resulta resulta desta agricultura de subsistência todos nós também conhecemos porque há 40 anos atrás já há 50 já há 30 agora não tanto mas as pessoas cultivavam os terrenos para se alimentar era assim e como tal era necessário retalhar sempre que havia uma herança retalhar pelos herdeiros para que todos os descendentes pudessem ter um bocado de terra para produzir produtos alimentares bom portanto entretanto surgiu na sequência de 16.003 uma legislação que foi que permitiu a construção de zonas de distribuição forestal as chamadas de zifo que todos também hão de conhecer aqui em Mação já existem 5 zifos constituídas tem associações de órgãos sociais que estão aqui representados tem técnicos isto para que de facto estes espaços forestais do conselho possam ser sugeridos com conhecimentos técnicos e com uma gestão e com um trabalho que seja conveniente adequado porque não pode ser não podemos entregar a floresta a si própria à natureza porque logo a seguir logo a seguir surgem problemas e dificuldades e a produtividade destes espaços não é aquela que podia ser cá está a definição de zifo vou adiantando um pouco porque não é bem a ocasião para estar em promenores em relação a isto mas esta está disponível cá estão as 5 zifos que estão constituídas realmente aprovadas penso que estão em posicionamento mas depois há problemas de financiamento que o Estado tem que tem que atender a este espaço porque se não houver uma situação deste tipo o país continua a arder nação ou leis verdadeiro por aí fora e todos nós portugueses perdemos com isto e é importante que se faça a inversão deste tipo de coisas cá estão as 5 zifos constituídas 7500 hectares princípios norteiam a questão das zifo ultrapassar o constrangimento de gestão florestal em minifúndio promover uma gestão sustentável ativa integrada e permanente melhorar o nível de defesa da floresta diversificar e aumentar as produções florestais e sentir a gestão ativa tudo isto em meu entender é fundamental recentemente teve aqui no Conselho a Ministra das Associação Gristas todos nós temos isto também presente foi dizendo que Mação tem feito um trabalho pioneiro e que é importante para mostrar a quem nos rodeia os bons exemplos da gestão da floresta e de facto tem que ser assim tem que se começar de algum modo e é importante que a floresta tenha e o Pinha Bravo em especial e o Conselho de Mação não é de facto só o Pinha Bravo tem espaço para o Ecolipto tem espaço para outras espécies como o Sobreiro e por aí fora temos que colocar nessas espécies um dos sócios mais atuados para que esse mesmo espaço tenha uma produção elevada e portanto mais rendimento para os seus proprietários a nossa portanto os nossos governantes vão reconhecendo o trabalho que vai sendo aqui feito mas muitas vezes depois ou porque saem ou porque vêm outros governantes não estão sendo sensibilizados e eu sei há uma comércia com o vereador António Louro que muitas vezes falta aqui o financiamento e algum apoio também não é só o que é importante mas embora seja fundamental também o Presidente Vasco Estrela disse que isto é uma notícia que eu diria do Jornal Ribatejo que é preciso mudar de facto a forma como olhamos para estes espaços forestais e tentou dar razão pronto e a vida da sua ministra Cato foi de facto mais um passo que se deu mas muitos outros têm que se dar e de uma forma consistente de uma forma continuada para terminar penso que já vos estou a amassar demasiado algumas fotografias também das matas nacionais mas que retratam aquilo que aqui acontecia no nosso Conselho há 50 anos atrás há 60 quer dizer as madeiras que agora são criadas de matas com tratores pois antigamente eram com animais quando eram com pessoas como eu disse isto é a geografia das matas nacionais da Marinha Grande em que a indústria do vidro tinha e tem uma série de unidades em que os homens trabalham nessas indústrias e trabalhavam e são neste caso as mulheres que têm que carregar os toros como aqui está representado cá está o machete de cortar alguns conheiros atualmente isto é objeto do museu e porque temos os motossérios que dão outra que são soluções muitíssimo melhores como é evidente e cá estão os charros que também se utilizavam cá estão as senhoras a carregar estes toros cá estão as lenhas quando não havia o gás e quando não havia eletricidade ou como eles eram caros e não se tinham para pagar cá estão as lenhas cá estão os trumos que se levam para as camões de animais e não só as pessoas em vez das leis numa varanda dentro da casa tinham tinham os trumos depois estavam ali dois ou três meses apodreciam e era uma matéria orgânica para a agricultura biológica que ainda não se fazia agora as agricultura biológica salvem salvem alguns casos e cá estão e cá estão estas serras braçais para serrar os toros maiores a burra exatamente era como se chamava ali aquela aquela de insílio e esta fotografia não tem a ver com a conceitiva de maçã mas eu não eu é uma fotografia diferente que eu não quis deixar trazer como já referi a indústria de vidro que foi para a Marinha Grande em 1779 foi no Gastonbal que que deu ao varão ao inglês Guilherme Stephens para isolar na Marinha da indústria de vidro porque havia areia mas mais uma coisa importantíssima que era o combustível que era as linhas do punhal e houve uma ocasião isto a fotografia as fotografias antigas têm todas elas 50, 100 anos 70 eventualmente houve uma ocasião em que uma ocasião não isto durante vários vários decénios as fábricas não só utilizavam as lenhas dos pinheiros que eram cortados como também os secos quando a árvore era cortada estavam os secos e então estes homens estes quatro indivíduos estão aqui dois deles agarrados em cada uma uma alavanca metem as alavancas por baixo do cego primeiro desterravam o cego do pinheiro com pás e com enxadas depois quando chegavam às raízes começavam a aparecer metiam estes pinheiros estas alavancas e então subiam e veja que estes estão descalços trabalhavam trabalhavam na mata descalços e pronto enfim todos nós naturais aqui de maçã também conhecemos estes tipos de situações mas de facto é uma fotografia diferente e que eu não quis deixar de trazer está um guarda postal enfim de acompanhar estes trabalhos e era isto que eu venho a vos dizer muito obrigado pela vossa atenção e estou a vos expor para termos aqui uma conversa sobre aquilo que entenderem falar da minha parte total de disponibilidade muito obrigado Sr. vereador eu devo ter aqui algumas engenheiras no meu conselho para sobre a floresta mande-a para o seu amor é também o que eu quero agradecer as simpáticas palavras que dirigiam ao nosso esforço a agradecer essas referências simpáticas que fez ao nosso esforço muitas vezes quem olha para este esforço 10 anos depois dos incêndios porventura achará que temos pouco trabalho a mostrar há uma coisa que eu não me esqueço enquanto pessoa foi ver as lágrimas na cara de Soura e Telvim que muitos de nós aqui conhecemos ao ver herder o esforço de muitos anos a fazer coisas na floresta e houve uma coisa que eu pessoalmente prometia-me embora eu não ia fazer coisas só para para aparecer bonitinho numa numa reportagem de televisão para gastar os dinheiros da comunidade para passar uma imagem que se estava a tentar fazer alguma coisa sem sentir que essas coisas fossem efetivamente importantes nós no passado em noção plantamos centenas provavelmente milhares de hectares nós fizemos plantações tecnicamente corretas na década de 80 e 90 e depois não fomos capazes de fazer o essencial que era mantê-las não fizemos o difícil e não fomos capazes de fazer o fácil que era protegê-las dos fogos fazer uma gradagem aos 3 ou 4 anos depois da plantação e portanto isso serviu de lição que as coisas a serem feitas têm de ser feitas como deve ser e a nossa visita ao Pinal de Leiria ainda é reforçar isso nós não precisamos de inventar nada para tirarmos riqueza deste setor só precisamos é ter uma metodologia de trabalho respeitar os perigos termos a inteligência de proteger estes pulamentos daquilo que é o maior risco porque se existe risco da floresta no Pinal de Leiria que está ali juntinho ao mar e que tem aquelas umidades e aquelas nebulinas do mar aqui no Conselho de Mação nós vivemos num caldeirão de frio porque temos os dias de vento soal e as semanas de vento soal e pelos combustíveis século imenso e portanto há uma lição para mim em 2003 que foi muito clara ou nós fomos capazes de voltar a ter na nossa paisagem o equilíbrio que praticamente todos nós nesta sala vimos que existiu aqui na década de 50 60 em que tínhamos áreas agrícolas que cortavam as grandes manchas de pinhal e que no dia em que acontecia um incêndio isso criava condições a que fosse possível conter aquelas prendas de fogo ou se deixarmos continuar o tempo este contínuo em que se começava hoje um incêndio na Urtiga e ninguém é dizer nada vai até que acredito não vamos ter sucesso no futuro a explorar o setor florestal e portanto é muito claro para mim e para as pessoas com quem temos trabalhado na comunicação precisamos mudar coisas que andamos nestas últimas décadas a fazer mal se queremos ter sucesso tivemos a ousa de arriscar nesse processo de perceber que tínhamos que fazer diferente infelizmente infelizmente apesar de termos tido muito sucesso a conseguir transpor para a legislação nacional muitas das coisas que fizemos aqui pela primeira vez no país eu lembro por exemplo as pessoas que em 2003 nós limpámos 70 km de linhas elétricas no Conselho de Mação sem ter qualquer substrato legal porque percebemos que aquelas linhas já não podiam ter árvores ao menos produzissem proteção para o resto do território e em 2004 fizemos essas 70 km de linhas sem haver lei o país percebeu que aquele processo era importante e hoje está na lei que é uma obrigação da EDP fazê-lo em 2004 fizemos um gabinete florestal com técnicos porque é preciso capacidade técnica para dirimir estas questões em 2006 ou 2007 passou a ser uma obrigação de todos os municípios terem um gabinete com técnicos florestais que ajudem os municípios com com floresca a fazer este processo em 2003 nas nossas discussões no Conselho de Nação percebemos que precisávamos desta escala que o Pinhal Daria tem que não podemos continuar a olhar para o futuro cada um com as suas propriedades de mil metros quadrados e dois mil metros e meio hectare esse tempo era dos nossos avós e dos nossos bisavós para o futuro precisamos de escala tivemos a ousadia de sonhar com qualquer coisa como aquilo que as GIFs hoje possibilitam fazer conseguimos influenciar a legislação mas ainda falta o mais importante que é levar o país a perceber que não se consegue fazer uma mudança como aquela que nós aqui precisamos sem dinheiro sem ajudas para pôr este processo a andar obviamente que não poderá haver ajudas para fazer o território todo mas precisávamos de um motor de arranque algumas alterações se fizeram neste último quadro comunitário que agora começa no passado uma das coisas que nos levou a não ter sucesso foi que as GIFs eram encaradas como qualquer proprietário que foi o Estado fez-se todo o trabalho político de articulação a criação das figuras mas como o quadro já estava feito chegaram às medidas que estavam pensadas para o proprietário de Vigão acrescentar Vigão e a GIF pode-se candidatar e a GIF até pode ter prioridade como chega uma figura que a complexidade da forma como nós as propunhamos aqui que envolve 600 proprietários 3 mil propriedades pretende fazer ações no dinheiro no eucalipto na criação de um novo bem comunitário não pode ser assim só com uma vírgula no fim de uma fase que foi pensada para os proprietários individuais este novo quadro já traz algumas medidas que talvez permitam começar a trabalhar especialmente nas áreas de Pinheir Bravo conseguir fazer os primeiros passos e estamos esperançados nisto as medidas saíram a semana que passou estamos a começar a trabalhar nelas com a esperança de conseguir levar ao terreno estas mudanças que se impõem há uma diferença muito grande que eu penso que nós temos que perceber nestas imagens que nos mostrou do Piau de Aria que é por exemplo o risco desta fotografia aqui nesta parte inicial em que é a situação que nós temos hoje no Conselho de Maçã muitas árvores jovens falou há pouco que era normal densidades de 30 mil árvores por hectare nós em Maçã temos muitas zonas de 80 mil árvores por hectare 90 mil árvores por hectare a primeira vez que eu fiz a conta disse assim 90 mil temos que ficar temos que tirar 90% não nós temos que tirar 99% em cada 100 árvores que lá está nós temos que tirar 99% para ficar com a densidade que seria desejada ao fazermos esse trabalho talvez consigamos diminuir o risco e portanto e fazer deste setor aquilo que ele pode ser que é a grande alavanca de criação da riqueza para este território para o futuro eu continuo a acreditar que sim que será possível é essencial que sejamos capazes de fazer essa mudança para que este território tenha futuro se não tivermos sucesso a fazer isto nada vai segurar aqui as pessoas a 40 ou 50 anos porque se a terra não produzir riqueza não justifica estar aqui fazia-lhe o último apelo nós uma das coisas que olhamos com grande preocupação para a fileira do que é bravo neste momento é a questão do mar é um dos grandes já percebemos todos que as populações do valor económico da madeira são importantes mas não são essenciais estando a falar de uma cultura de um horizonte de 30, 40, 50, 60 anos e portanto o facto de hoje estar barato ou de ontem ter estado caro é durdido preocupa-nos este fator novo o que é que o neumático pode fazer a esta fileira se é mesmo uma coisa drástica e que nos leva a pensar em alternativas ou se é uma coisa que se talvez consiga gerir e levar com com alguma calma muito obrigado pela senhora já que referiu o neumático é um tema e é uma área que também preocupa imenso eu estive em Sines já 3 anos atrás e em Sines existe um pinhal muito semelhante que é também suído postado muito semelhante àquilo de estigmatas nacionais ou de litoral centro e de facto eu encontrei o neumático como sabemos afeta sobretudo a arboreta adulto talvez por isso eu não tinha chegado aqui a mação porque aqui a grande parte dos movimentos são jovens mas de facto eu vi movimentos em que 30, 40, 50, 100% do arboreto seca ouve a secar aliás temos outros casos a Serra de Bussac e a Brava quase desapareceu de lá Arganil e Lousan Arganil e Lousan neste momento também está a acontecer isso ancião a mesma coisa mas há uma situação que está à vista de todos porque a questão do neumátodo diz a legislação que qualquer árvore que seca tem que ser na dente cortada no entanto nós circulamos eu circulo com uma frequência entre Liria e Coimbra e ali junto a Pombala e a Condeixa ainda existem alguns pinheiros há muitos acolitos quase acolitos mas ainda há algum pinhal velho adulto pois as árvores ali secam e morrem de pé secas ou seja e caem e caem e caem depois de secar ou seja o município está à vista de todos e que a legislação obriga que os proprietários ou o Estado se os proprietários não fizerem cortar e vamos chamar e vamos chamar aquelas árvores em estilha no entanto os pinheiros vão secando dia após dia continuadamente e cada vez em maior área portanto vamos lá ver eu acho que o nosso país não desenvolve um conjunto de medidas que são essenciais numa série de setores e acho que no futuro forçado acontece a mesma coisa quer dizer penso que não são tomadas as medidas mais adequadas para resolverem todas as situações a questão do normado de agora mas a questão dos incêndios quer dizer nós continuamos a ter milhares e milhares de hectares de arvores anualmente há pouco mostrei em 15 anos desapareceram 200 milha hectares de pinhebravo a maior parte deles à custa dos incêndios também depois alguns foram mobilizados com o colímpio mas nós somos o que somos somos a cidade que somos eu baixo muita coisa a fazer também no setor florestal e acho que não devemos adiar mais este tipo de coisas mas a verdade é que vamos adiando vamos adiando e infelizmente este não é o único setor que não funciona bem há outros e que isso também acontece e como tal os governantes são nós que lá os colocamos e de facto até agora não tem havido medidas eu dar uma ideia que uma das mechas e uma das dificuldades que nós temos é o facto de que tem que haver muita informação as pessoas têm que estar informadas 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 e têm que ser sensibilizadas os jovens em relação à floresta mas não só porque só com cidadãos bem informados e com o saber e com o saber é que se podem tomar as medidas as melhores medidas seja em que área for e na floresta também e de facto custa um pouco acreditar e a querer como é que se vão adiando um conjunto de medidas que são essenciais porque a questão dos incêndios não é só o conceito de uma ação é porque não vale nada o conceito de uma ação ter tudo muito bem feito depois os povos vendem os três vizinhos quer dizer isto tem que ser tratado a uma escala maior a nível regional a nível das bacias geográficas ou também qualquer agora tem que se fazer mas a verdade é que não se faz estamos aqui 50 pessoas não sei se alguém tem alguma ideia como é que isto pode se mudar mas a verdade é que continuamos a patinar passa a expressão numa série de situações e a questão da floresta penso que é mais uma delas agora há de facto um novo quadro comitário de apoio esperemos que os investimentos sejam bem feitos mas esperemos que haja continuidade porque na verdade em investimentos anteriores e em quadros comitários anteriores não houve uma sequência em relação àquilo que se fez veio o PAF inicialmente desde estamos na União Europeia veio o PDF veio um conjunto de programas de financiamento muito dinheiro foi investido mal porque aqui referia que a todos estes investimentos havia um plano de gestão que era para ser cumprido não sei se na região de Santarém isso acontece deprimente desses planos mais ali na zona na zona de salvaterra de Maigos na zona onde se fizeram investimentos em termos florestais mas a verdade é que me parece que assim não foi quer dizer principalmente se fizeram assim não há continuidade e isso era o ponto que houvesse caros amigos a questão é alguma dela se ela é toda certificada a QFC a PFC se é uma certificação e depois pronto eu faço a pergunta e depois digo porquê cada vez mais os mercados estão a fechar a porta de madeiras não certificadas hoje em dia o Pinhal o Pinheiro Bravo está com um valor de mercado elevado está com um valor alto também porque como vimos as áreas disponíveis as áreas estão em queda e se calhar as áreas disponíveis para corte de madeiras tudo o que é grandes grupos como o IKEA não compra mais madeira que não seja certificada temos em Portugal oferta ao termo de matas certificadas o que eu sei as matas que têm mais certificação são as matas das folosos do ecolipto no caso do Pinhal de Aria o processo se iniciou daqui a uns anos atrás depois foi interrompido e ainda não há certificação mas também sei que de facto os consumidores exigem esse tipo de declarações nós sempre que os industriais de madeiras nos pedem uma declaração nesse sentido para apresentarem ao seu cliente estrangeiro a Holanda ou outros países a Alemanha e por aí fora existe uma declaração em que se diz que há um plano de gestão florestal e que a gestão dos movimentos é sustentável é sustentada e esses movimentos têm sido suficientes certificação ainda não existe era importante que houvesse em dúvida todas as condições o processo administrativo e sem dúvida gostava de deixar esta alerta para a aflamação e para todos os produtores que a diferença no valor da madeira e cada vez mais a procura paga essa certificação e há muitos clientes e há muitos países onde podem pagar mais mas a condição é ser certificado exatamente porque também sabemos que havia muita importação e continua a haver alguma das zonas tropicais e os ambientalistas e quando dá razão todos os cidadãos que em contas se preocupam com a exploração desordenada desses espaços forestais e portanto é necessário que uma floresta que seja explorada e que sejam feitas cortes que esta floresta seja continuada portanto que esses cortes e que esta gestão seja sustentada e portanto os consumidores esclarecidos exigem de facto esse tipo de clarações que são essenciais para que a floresta produre para além de uma geração ou de várias gerações portanto é necessário de facto e as chamadas nacionais que eu referi todas elas têm plano de gestão matanaria há cento e alguns anos e a mata do urso também há cento e vinte anos e estes planos estão garantem que ano após ano se corta e se semeia e que se trata se corta que se meia e que se trata e assim é que neste momento elas continuam a produzir madeiras de alta qualidade quando o Pinhal Bravo no país de facto como eu também já referi a área tem diminuído imenso e neste momento nós verificamos que em grande parte da paisagem nos rodeia é que são momentos com 10, 15, 20 anos e Pinhal Adulto é de facto muito escasso hoje em dia quero fazer uma pergunta tenho batido ao longo do precedente pelos incêndios e enquanto se falha razões mas queria perceber que é que em 1940 50 há 50 anos não havia incêndios era raríssimo haver incêndios e depois do 25 de abril realmente começa a haver esta praia de incêndios que não se consegue todos os anos este flagelo quer dizer há razões antes antes o tal o mato o tal quer dizer isso não chega quer dizer tem cadeiras mais profundas para explicar porque é que vim de ser destruída no princípio da briga bom eu creio enfim são também ideias e entendimentos que são mais ou menos generalizados a verdade é que os nossos campos sofreram uma grande saída de pessoas quer dizer a vida alterou-se radicalmente estas imagens algumas delas foram aqui há tempos aqui há 40 anos e há 50 em que as pessoas andavam descalças no campo em que transportavam madeira às costas e a madeira passada por animais em que cortavam os árvores com serras e com machados a nossa sociedade nos últimos 40 anos 50 teve uma grande evolução e os nossos campos também e a nossa região também o conceito de mação na década de 60 e a década de 60 foi há 50 anos atrás tinha 27 mil pessoas penso que é à volta deste número neste momento somos 7 mil 4 vezes menos eu recordo-me que na aldeia onde eu nasci onde eu cresci onde eu vivi até os 17 anos havia um vale que tudo aquilo era cultivado com milho com feijão com tudo isso eu recordo-me ainda há pouco também referi aqui a este aspecto que os fornos de tijolo e de telha de moriscas que havia lá vários o combustível eram os matos que os pretares vendiam ou seja quem tinha mato não tinha problemas em gastar dinheiro para cortar para diminuir o incêndio não era tinha ali uma mais-valia e tinha uma receita quando vendia esses matos que os carros depois transportavam para os fornos para cozer o barro e portanto as pessoas na década de 60 emigraram para a França milhares de pessoas outros foram trabalhar para Lisboa e portanto de 27 mil habitantes que o Conselho tinha passávamos para 7 mil e toda esta alteração toda esta mudança de paisagem e de espaço e da forma como as pessoas atualmente todos nós vamos abastecer-nos aqui ao Intermarche antigamente tínhamos para nos abastecer a nossa horta que havia ali próximo de casa e portanto todo este tipo de atitudes e de usos e de vivência alterou radicalmente o espaço rural eu penso que tem fundamentalmente a ver com todos estes fatores porque a verdade é que grande parte dos incêndios 90% e muitos por cento dos incêndios tem como origem a causa humana e daqueles incêndios que são investigados e há um prestatário que são investigados a negligência das pessoas ou descuídos explica uma grande parte dos incêndios eu tive um diretor geral por acaso um dos melhores se não o melhor diretor geral uma altura ouvi dizer que não podíamos relacionar não podia haver aqui uma causa uma relação causa e efeito ou seja o facto de haver incêndios não poderia ter a ver porque havia necessidade de cortar as árvores e cortá-las a baixo preço eu estou convencido que fundamentalmente são os fatores que eu referi é de facto a cidade das pessoas das aldeias os campos abandonados vimos aqui uma fotografia que se lharem é representativa porque aquele val de Ribeira do Coadogo aqui se chama de Caboadouro mais a Josante se chama de Ribeira de Bozeiras vai até o Tejo todo aquele val era cultivado onde agora há pinhais e há mato e há eucaliptais há 70 anos atrás havia olivais e eram semeadas searas de centeio e portanto vimos que há 100 anos atrás tínhamos menos de 2 milhões de hectares de floresta e agora estamos nos 3 milhões e tal hectares portanto tudo isto alterou o mundo rural e portanto e por outro lado há uma coisa também que não pode continuar a acontecer é o número de incêndios enquanto nação por verão tem 30, 40, 50 incêndios o Conselho de Nação e haverá verões que têm ainda muito menos do que isso a média nacional é que é que em áreas forestais desta dimensão que o Conselho tem há o dobro do tipo de incêndios no país continua todos os verões a acontecer todos os anos mas com maior incidência no verão a acontecer 20 mil incêndios 20 mil incêndios e há ou vamos em que aconteceram 30 mil incêndios os bombeiros perante sabe-se que há incendiários que também têm também também há incendiários também sabemos perfeitamente que muitas vezes na televisão e tem que isto foi posto não é a coisa mais fácil é incendiário quer dizer amando qualquer os clubes em queimar esta marca e dizem isto é para queimar e até dizem isto e se qualquer dia vai outra vez esta zona que está criada quando se está ativado ao vento se está sim sim pois já há pessoas sim mas já há pessoas presas as INR ou aqueles judiciais os policiais tudo transpreendem uma série de indivíduos e são julgados são condenados há uma série de pessoas neste momento a cumprir apenas porque causaram incêndios forestais mas a verdade os números aquilo que nos dizem é que a maior parte dos incêndios são negligências são descuídos das pessoas e daí seria importante os nossos jovens e até todos nós de fim de contas olha eu posso dizer que numa dessas matras nacionais do meu trabalho havia havia aliás há lá muitos parques de merendas por mesas com fontes em que as pessoas depois do verão de facto chegam lá com 500 carros parados ao longo de um val que há ali na mata na saldeiria portanto estarão ali duas mil pessoas nos piqueniques em convívio etc mas num parque de merendas mais a norte na mata na mata do pedrógão a norte praia do pedrógão havia um parque de merendas que tinha um forno onde assavam cabritos onde assavam leitões e havia um grelhador ao lado onde grelhavam sardinhas quando nós entendemos que aquilo não era uma solução que era um péssimo exemplo que estávamos a dar à sociedade e às pessoas e aos cidadãos e quando nós abolimos o forno e o grelhador aqui de El Rey estão a dar cabo aqui no nosso parque de merendas quer dizer isto é uma coisa tão evidente que nós todos nós sabemos que os incêndios e a floresta não são compatíveis temos verões sequíssimos e quentíssimos e com dias ventosos como o frio sobre o grelhador que são extremamente perigosos e no entanto as pessoas calmamente e descontraídamente ainda continuam acham que têm o direito de fazer um fogo dentro da floresta bem sei que há o grelhador e que há lá uma cobertura que impede que as faculhas possam dali sair mas eu acho apesar de tudo que é mais neira fazer fogo mesmo que seja deste tipo numa área florestal porque o que está errado aqui é o princípio porque se eu as faço e tenho segurança à manhã posso fazer já com menos segurança e todos nós gostamos de uma febre abrilhada de umas cinhas abrilhadas tudo bem mas temos espaço próprio para fazer nossas casas numa varanda noutro espaço sem mais a perigo nenhum não um espaço de forestal portanto dentro de uma floresta por melhor os grelhadores possam existir e por melhor a floresta que pode existir pode haver um dia mais complicado eu esqueço-me de apagar uma brasa e vem um vento quer dizer portanto nós enquanto cidadãos temos logo a partida de ser fundamentais para que não aconteçam os 30 mil incêndios os 20 mil incêndios que acontecem no país e isto é muito importante mas devem só dar uma achega que eu acho que é importante nós temos de lutar para todos para ter esta ideia da importância dos incendiários que ela é boa para todos é boa para os políticos porque o político quando fala de incêndios e diz pois o Estado esforça-se muito a Câmara esforça-se muito mas andam aí os incendiários nada disto tudo os bombeiros não se põem causa a ser eficaz porque andam aí os incendiários o incendiário é uma figura que nos tranquiliza a todos enquanto sociedade e livra-nos da nossa responsabilidade no resto há incendiários é grave há muitos incendiários em Portugal é grave há muitos incêndios que causam danos estéticos todos os verões em Portugal provocados por incendiários é grave e é verdade mas esse não é o fulcro da situação o fulcro da situação que nós temos que parar para pensar é que raio de país é este que nós estamos a construir quando uma máquina anda a limpar uma valeta no mês de julho no Caratão um bocado de ferro bate numa pedra e arde mil hectares isto aconteceu no Conselho de Mação em 2013 uma máquina da carne a limpar uma valeta junto ao Caratão provocou uma pesca com uma pedra a bater arderam mil hectares em 98 no Labrunhal do Conselho de Provença Nova no limite a preguesia de Cardigos andava um senhor a testar uma pomeia deixou cair um fumigador provocou um pequeno incêndio o sítio era de muito mau acesso os carros não conseguiram ir lá era no Conselho de Provença Nova veio um helicóptero fez duas ou três descargas aquilo que parece que acabou no dia a seguir às três horas da tarde reiniciou-se porque ficou a ardera morta só no Conselho de Mação eram sete mil hectares o incêndio todo foram dezoito mil hectares e começou porque uma pessoa deixou cair um fumigador quando andava a testar uma pomeia coisa que sempre aqui aconteceu em 2003 houve uma trevoada seca no Conselho de Mação e entre as onze da manhã e a uma da tarde começaram todos os incêndios simultâneos perderam dezoito mil hectares em Nisa nesse dia o dia a seguir andava uma máquina de rastros a trabalhar a máquina de rastros com os rastros a bater nas pedras provocou um incêndio que começou a arder debaixo da máquina o incêndio passou Nisa passou Vila Velha passou saltou saltou o Tejo que entrou no Panha Escoso foram oito mil hectares sobre a trimação o que nós temos que perceber é que tanto arde como violência como acidente como posto e infelizmente são tantos os acidentes que nós nem sequer precisamos de incendiários para perder tudo este ano em Conselho de Mação houve cerca de 35 incêndios desses 35 posso assegurar-vos pelo menos 20 foram criminosos foi gente que saiu de casa para impor o fogo pelas horas pelos sítios onde foram postos pela forma como foram postos foram postos intencionalmente são dois fenómenos que nós tivemos muito claros um no Norte do Conselho e outro no Sul na Reisia do Embeiros em que nitidamente havia vontade de provocar incêndios o que é certo é que desses 20 incêndios provocados propositadamente se calhar não perdemos um hectare ou seja não basta ter vontade de pôr é preciso que as informações de que o incêndio ganhe força que esteja o clima certo e o centro incêndio seja posto no sítio certo o que nós temos parado a pensar é quando isto mais ardei com força porque canta eu lembro há uma frase que nunca me esqueço que nós tivemos um arcebispo de regra do heroísmo que era do Leiros e escreveu uma monografia do Leiros que é o CER aqui da região do Pinhal o sítio o coração do Pinhal digamos assim e que em 1880 fazia o desafio às pessoas do Leiros os castanheiros estão todos a morrer temos que pôr Pinheiros por estas serras já há flamme tal no cima da serra tal que há uns Pinheiros bonitos temos que seguir o exemplo e plantar Pinheiros portanto ao contrário do que nós muitas vezes pensamos os Pinheiros chegaram a uma ação há 150 anos os Pinheiros que nós a nossa geração muitos dos que estão aqui nesta sala vimos adultos na década de 70 eram os primeiros os Pinheiros que nós vimos rezinhar aqui na década de 70 eram os primeiros Pinheiros adultos que existiam em muitos dos sítios e portanto nós em 150 anos introduzimos uma cultura que como o o Ministro praticamente cobriu o conceito todo e esse cobriu o conceito todo quando começou a cobrir em excesso começaram os problemas de esforços e infelizmente para acabar ainda mais a situação nós ainda vamos buscar outra cultura que também não ajuda nada os eucaliptos só se chegaram aqui há 50 anos só há eucaliptos aqui há 50 anos tirando dois ou três indivíduos mais afoitos que usaram uns pequenos magotes para ver o que é que aquilo dava há 50 anos havia a ver dúzia de pés por aqui e por lá espalhados está vendo aquela espécie exótica e de repentores é metade da nossa paisagem ou seja nós em 150 anos as duas grandes espécies que hoje cobrem o nosso território que é pinheiro e eucalipto não estavam cá portanto temos que perceber que isto em termos temporais é uma coisa são uns segundos na vida da terra e se calhar nós não podemos ter tantas árvores e que hagam tão bem e tão juntas quando temos um clima como o nosso dinheiro queria-lhe colocar duas questões para o meu estarecimento uma mais uma coisa financeira e depois já é já se falou aqui depois dinheiro há alguns entrevinhos sobre a questão financeira sobre as dificuldades em investir com o que está financeiro colocado em estas ideias se nós sabemos-lhe assim que estiveram-se urgentes nas cifres não sei se estarei a fazer um bocadinho papel para divulgar do diabo ou não mas espero que não seja este o papel ou que não seja entendido assim mas tenho aqui uma dúvida que eu gostaria de esclarecer que é eu comece alta para desenvolver um projeto vamos partir do princípio de todas as demais condições que são necessárias para criar uma zona destas de floresta planificada digamos assim mas if que estão cumpridas que há outras questões que é necessário e já lá iremos falar também pedir o seu esclarecimento sobre uma outra questão mas do ponto de vista financeiro o que é que seria necessário por exemplo imaginemos o seu engenheiro falou que nós comportaríamos 20 mil hectares de floresta dinheiro 15 mil hectares no Conselho exatamente eu já não ia tão longe de admitir porque parece-me que os números passariam a ser astronómicos mas por exemplo se nós quiséssemos desenvolver uma área 5 mil hectares ou um quarto daquilo que falou que custos é que isso teria que investimento é que seria necessário fazer independentemente de onde viesse o dinheiro seja dos proprietários seja de sistemas de incentivos seja do que for esta era uma qual o valor que é necessário sim porque sabemos que estamos a falar de um investimento que independentemente e como disse bem enfim vai gerando logo não seria bem de imediato mas como logo nos primeiros anos há outros pontos de rendimento mas o que é certo é que pronto para alimentar todo este sistema não é toda esta área admito eu que são precisos ir uns largos com certeza nós aqui no Conselho temos muita e eu penso que havendo essa legislação tem que se cuidar tem que se tratar antes tínhamos que falarmos em arbolizações que são sempre valores mais elevados em termos de número de hoje portanto a minha intervenção numa resta natural que se faz aos 7, 8, 9 anos que custa por hectare 700 euros 800 euros por hectare para se fazer as tais 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 e depois numa linha como a torcedora selecionar as árvores deixando-as aí a 1 metro e 2 metros umas das outras e os árvores matos custa por hectare portanto agora é só fazer as contas portanto por hectare nós no litoral fazemos com 500 euros aqui admito que sejam valores um pouquinho superiores portanto admito que sejam entre os 700 800 euros por hectare para aproveitamento de resta natural portanto a natureza colocou a natureza quer dizer o verde que lá havia colocou lá a semente a semente germinou temos lá a resta natural portanto para fazer aproveitamente esta regressão serão precisos valores desta ordem também posso dizer que os números que nós dispusemos agora já não fazíamos essas avaliações mas fizeram muito tempo na mata transfaldeiria por cada por cada euro que se investia havia um rendimento de 13 euros ou seja eu investia mil euros um hectare dois hectares sabia que tinha um rendimento de 3 mil euros era esta a média já fazendo as contas aos gastos com o pessoal com as intervenções culturais tudo isto portanto isto prova que era uma que era uma cultura rentável aliás é uma cultura rentável porque ainda se me permitem em relação à questão do eucalipto que de facto é um rendimento imediato 10 mil e 10 anos 12 mil e 10 anos por aí fora a diferença de rendimentos não é assim tão significativa se nós fizemos as contas todas das plantações ao fim de 3 ou 4 quartos do eucalipto aliás os celosos até abandonam logo ao segundo corte ao fim de 3 quartos do eucalipto tem que estar em cá aos chefes que é um custo acrescido e significativo e por aí fora a diferença de rendimento por hectare entre o eucalipto e o pinhal não é assim tão elevada como as pessoas possam pensar e em meu entender ainda há outro inconveniente na cultura do eucalipto nós sabemos que de facto existe cada vez maior área e que há de facto um rendimento mais imediato dos peatários mas há outro problema é que acho que nós estamos a exagerar e já não é agora já há alguns anos em relação à área para o eucalipto aliás essa exagerou logo no início quando aqui há uns laterais que se falou na eucalipto do país em que se plantaram eucalipto em áreas em solos desaconselháveis e em áreas climáticas desaconselhadas e como tal as produções foram menores e as aves acabaram a prossecar por doenças e etc mas dizia eu que acho que está a exagerar na questão das áreas que estão a ser ocupadas com o eucalipto porque depois já pode haver outra situação o eucalipto que hoje planta está durante 10, 15, 20, 30, 40 anos a produzir vamos supor que de um momento para o outro há um problema qualquer que uma das celuloses fecha é que enquanto nós no pinheiro como vimos desde as aves de natal até a estilha que havia ao massa há um conjunto de produtos que o pinhal disponibiliza os postos a estacaria a madeira para paletes para constam etc para além dos bens associados da caça da apicultura que eu não referi mas também é muito importante e tudo isso por aí fora o eucalipto é o lenho para trituração e ponto final e portanto eu acho que é o mais meia da grande mas é evidente que isto não depende do proprietário ao proprietário do governo deve ser o país deve ser deve ser deve estabelecer metas e condicionar de uma forma muito incisiva e não permissível a reposição é assim um pouco à vontade de qualquer proprietário menos avisado e portanto muitas vezes a febre do eucalipto continua por aí neste momento a verificar-se eu acho que pode dar uma forte hasteira é que como eu disse basta uma das celuloses fechar para com os preços cair em a picpa e depois o que é que as pessoas fazem o eucalipto enquanto que o pinheiro tem muitas utilizações conforme sabemos não é? Outra questão que eu queria esclarecer ou repelhar a sua opinião e que não foi aqui a forrada ou se o foi foi muito superficialmente prende-se com a questão temos a questão das livros o seu entender qual seria o melhor modelo de gestão para o nazismo o melhor modelo são nazismo como qualquer se será o melhor modelo se comprova com o espaço cristal neste caso ou de testificada com a qualitência a outra fazer se calhar quando falamos de gestão de gestão de via empresarial gestão de aquela área como é que se faz a gestão de aquela área portanto a criar ali uma em termos técnicos em termos técnicos ou em termos de gestão pura e dura pura e dura gestão económica está associada também numa vertente biológica numa vertente ambiental e ecológica quer dizer eu acho tudo isto tem que ser tem que ser ponderado porque e volto a falar do meu balípto e eu digo desde já porque enfim primeiro o balípto é uma espécie comenta qualquer deixo plantada num sítio certo tudo bem o país pode procurar com isso não pode haver exageros que não pode ter em relação a opinião brava como é evidente ou outra outra espécie agora posto isto a gestão do espaço de cristal tem que acertar em termos técnicos penso que na questão em relação aos eucaliptos e às aves de eucaliptal de grande dimensão o eucaliptal tem alguns inconvenientes como é evidente desde logo porque existe muita água se ela não existe depois também não também cresce menos mas existindo esse recurso hídrico dificilmente outras espécies vegetais diretamente no sub-bosque se desenvolvem depois também muitas vezes há tratamento através de gradagens que se fazem ou seja o eucalipto é uma cultura intensiva contrariamente a muitos dos nossos pinhais a nossos soberedais em que são culturas mais ambigas do ambiente que passa a expressão hoje em dia muito em voga portanto agora a gestão de um espaço destes em termos meramente econômicos se calhar era essa a questão que poderia colocar sinceramente se calhar não sei dar uma opinião muito abalizada porque eu vejo mais o assunto mais num aspecto técnico e aí vou sabendo ou primeiro se querem saber quais são as melhores regras as melhores normas aplicar no aspecto mais económico se calhar um amigo sabe mais disso do que eu é isso meus caros da minha parte qual o vosso expor se mais nada quiserem acrescentar volto a agradecer a toda a vossa presença e foi muito para mim foi muito interessante estar aqui este este pedindo serão porque acho que de facto sobre o pinhal das matas nacionais mas não só é sempre bom colocar à posição de todos aquilo que se faz em relação a uma gestão que para mim em termos técnicos pelo menos é muito aconselhável e gostaria que no meu conselho ela fosse não digo copiada mas pelo menos executada de uma forma mais mais produtiva e mais trouxessem mais benefícios para todos nós do conselho de umação de maneira muito obrigado a todos